A gente começou, como sempre, muito atrasado, aqui a nossa live de estúdio da Performance. Hoje são 5h21, eu deveria ter começado às 4h, mas, enfim, é assim mesmo que rola. E hoje a gente vai falar de um assunto que foi pedido até outras vezes. Algumas pessoas, inclusive, teve o Schurman, por exemplo, que me pediu, perguntou se não vai falar de poesia e palavra, de performance e tal. E hoje eu vou fazer um pouco isso, quer dizer, essa parte que no livro do Marvin Carlson, Performance, uma tradução crítica, é a parte que se refere à questão da performance da linguagem, como ele chama, que são as abordagens linguísticas da performance. Eu tenho aqui, eu teria dois caminhos que eu poderia trabalhar com isso. O primeiro e mais natural é o caminho a partir desse livro aqui, Performance, Recepção e Leitura, do Pouso Untor. Eu estou aqui com a edição, que eu tive o privilégio de prefaciar, de fazer a orelha, a edição da Cozac Naif, que foi feita em... Eles nunca punham no início, no final, que foi uma edição de... Foi a segunda edição de 2007. Fiz essa orelha convite da Jerusa, da querida e saudosa Jerusa Pires Ferreira. E foi uma orelha que eu devo confessar, inclusive, que eu hesitei muito em fazer, porque eu achava que eu não tinha condições de fazer isso. E, no final, acabou sendo uma das coisas mais legais que eu já fiz. E é um... Eu adoro. E que, para mim, é o povo central para discutir performance, desse ponto de vista da relação performance-poesia. Ele tem uma edição mais recente, pela editora Ubu, que é essa aqui, com uma capa diferente, mas é rigorosamente a mesma coisa. E a primeira edição, também é possível de achar sem o prefácio do que vos fala, pela editora Edu, que essa é quase impossível de achar, mas na internet, às vezes, as pessoas acham essa edição. Tem uma revisão dessa edição, na segunda edição ampliada, revista e ampliada. A tradução foi feita pela Jerusa Pires Ferreira e pela Sueli Feneric. E mantiveram-se essas duas tradutoras até essa última tradução, essa última edição. Pozum Thor, eu tenho falado aqui, às quartas-feiras do Luiz Costa Lima, e Pozum Thor é um dos autores de que Luiz gostava muito. É o autor a que Jerusa dedicou boa parte da sua vida, em termos de tradução e de exegese da obra. Ela foi uma devotada tradutora e divulgadora da obra. Ela me dizia, inclusive, que Tess Piatari, uma vez, teria dito para ela que achava que ela falava tanto de Pozum Thor que Pozum Thor devia ser uma invenção dela. Pozum Thor era suíço, mas, como eu já contei aqui outras vezes, não conseguiu ter espaço nem na universidade, nem na academia, esse termo detestado, que eu não gosto, nem na academia suíça e nem na academia francesa. O espaço de falante francês, que foi o espaço de criação dele, não o recebeu e ele acabou encontrando abrigo no Canadá. Ele foi para o Canadá, foi para, acho que, finalmente, para Vancouver, e lá ele desenvolveu a maior parte da obra dele, ligado ao pessoal que era ligado, por sua vez, ao McLuhan, o Marshall McLuhan. Então, a formação do Pozum Thor é uma formação de medievalista que, ao mesmo tempo, atravessa uma série de outras disciplinas. E ele se interessou principalmente pela Idade Média, como historiador da Idade Média, e aí, em particular, por uma coisa sobre a qual ele trabalhou durante muitos anos, que era a questão da poesia oral. Eu deveria ter pego aqui, eu posso pegar agora, deixa eu pegar aqui, os outros livros dele, pelo menos os outros livros que eu tenho traduzidos pela Jerusa. aqui estão algumas das coisas que Jerusa traduziu do Pozum Thor. Ah, sim, tem mais um livro. Aqui o livro mais famoso dele, na verdade, aqui no Brasil, é esse aqui. A letra e a voz, que foi traduzido conjuntamente pelo meu orientador e amigo, Amálio Pinheiro, junto com a Jerusa, eles traduziram esse aqui, que é a letra e a voz, que é um livro fabuloso sobre a poesia na Idade Média, é uma coisa incrível. Saiu pela Companhia das Letras, ainda dá para achar. Aí tem esse aqui, Trânsito e Esquecimento, que é uma plaquete, na verdade, foi uma edição pequena, que é o livro dele, especificamente sobre a questão da memória, que a Sueli e a Jerusa também traduziram. Aqui, Escritura e Nomadismo, essa tradução acho que é só, seria só da Jerusa? Acho que sim. Não, Jerusa com Sônia Queiroz. Escritura e Nomadismo, esse saiu pela editora Pellier, do Pozontor. Tenho essa edição antiga, mas tenho uma edição nova, Introdução à Poesia Oral, do Pozontor, pela editora da Ucitec, em coedição com a Edu, que também foi uma tradução da Jerusa, se não me engano, é só da Jerusa nesse caso, Introdução à Poesia Oral. Tenho muito orgulho dessa edição, porque, inclusive, eu fui o autor da capa da edição, por isso é que não é uma capa do outro mundo, mas, enfim, eu fiz uma capa de um livro do Pozontor, que é esse aqui, hoje ele está com outra capa, e, finalmente, esse aqui, Performance, Recepção e Leitura, que é o texto com o qual eu trabalho mais diretamente para tratar dessa questão da performance, poesia e performance. Devo dizer também que eu me deparei com um fenômeno em 2007, se não me engano, quando eu estive em Chicago, eu já sabia mais ou menos disso, já estava mais ou menos informado e, mais recentemente, vi um documentário sobre isso, hoje já se fala das gerações de spoken word, depois viria a reencontrar isso através da produção da minha amiga Roberta Estrela Dalva, o livro dela sobre o teatro hip-hop, que eu tinha dito para ela que, até me lembro que eu participei da qualificação desse trabalho também, eu tinha dito para ela que você tem que fazer um trabalho sobre essa questão do slam, do slam poetry, que ela se voltou para isso completamente e desenvolveu isso e se tornou a mestra disso no Brasil, uma divulgadora extraordinária do Brasil e, inclusive, recentemente, em uma homenagem a Jerusa Pires Ferreira, eu fui lá em São Paulo e encontrei a Roberta que me apresentou a um desses meninos extraordinários que, mais recentemente, está fazendo slam, que é uma variação do hip-hop, uma variante que não existia e que se desenvolveu a partir justamente do fato de que o rap é ritmo e poesia, ritmo and poetry e aí isso, mas isso se originou de uma prática que aconteceu, ao que parece, pelo que eu vi no documentário, simultaneamente numa região de classe média branca de Chicago, especificamente num bar de Chicago que tinha sido uma casa de jazz, é uma casa de jazz até hoje, uma casa que teria sido criada pelo, foi criada, ao que parece, pelo Al Capone, nos outskirts de Chicago, uma certa distância do centro da cidade, uma casa chamada Green Mill, que hoje está em tudo quanto é guia de Chicago, e essa casa de jazz, que, aliás, eu fui lá e vi coisas incríveis, músicas incríveis tocando lá, tinha uma série de spoken word que acontecia sempre. Oi, Marília, obrigado. Uma série que acontecia sempre de spoken word, e, bom, em resumo, esse movimento de spoken word, que se desenvolveu e se espalhou por toda, por todos os Estados Unidos, gerou justamente toda essa onda que depois, chegando aqui, vai impulsionar algo que já, perdão, que já existia aqui, que era justamente os saraus da periferia que já vinham acontecendo e tal, então desenvolveu-se todo esse universo da poesia periférica, principalmente em São Paulo, mas não só, aqui na Bahia também é forte, e que é uma cena muito interessante, que tem lá suas questões, mas não é o assunto aqui agora, tudo isso para dizer que esse campo da poesia e performance é muito vasto. Também gostaria de chamar a atenção para outras ocasiões onde isso aconteceu e quando isso aconteceu. O ramo de performance e poesia é um ramo rico e cuja fonte reside ainda nos anos 50. Orson Welles, aqui tem vocês ou não, fez um documentário em que ele foi a Paris entrevistar a grande novidade então da época que eram os letristas, o grupo do Isidor, Isu, que praticava recitais, fazia recitais fazendo poemas sonoros e eram verdadeiras performances, ele estava interessado exatamente por isso que já tinha toda uma ambiência disso, finalzinho dos anos 50, 1960, quando se começa a falar de happening e tudo isso e esse pessoal desenvolveu isso e acabou produzindo uma, criando todo um conjunto de escolas da qual, inclusive, fez parte o Poison Thor, que era da sociedade patafísica, que tinha sido criada originalmente para o Alfred Jarry em Paris, ainda nos fins do século XIX, começo do século XX, e esse pessoal do letrismo e de outras correntes que vão derivar disso aí, o Bauhaus imaginista, mas o pessoal do letrismo era um pessoal ligado à patafísica também. É muito curioso esse vídeo, está no YouTube, dá para ver, se vocês botarem lá Isidor, que nem Isidoro, sem trocando o pelo E, Is-U-S-I-S-O-U, vocês vão achar lá, mas eu recomendaria mais enfaticamente ainda um outro cara que eu acho que levou essa linguagem mais longe, que é o Robert Filiu, F-I-F de faca I, L de lado I, novamente, O-U. Eu conheço pelo menos uma pessoa que é absolutamente fanática pelo Robert Filiu, era amigo dele, inclusive, que é o cara que faz o Rencontro Internacional da Art Performance lá no Quebec, que é um... Como é que chama lá o nosso amigo? O Richard Martel. Me deu um branco agora do nome dele, é meu amigo também, o Richard Martel, que faz uns 30 anos, aliás, comemorou no ano de 2018, comemorou 40 anos do Rencontro Internacional da Art Performance, onde já teve Joseph Boy, já teve um monte de gente. Eu tive o privilégio, inclusive, de ser convidado a escrever um texto sobre a performance brasileira, levei artistas brasileiros para lá em documentações e vídeo. Enfim, fizemos um auê em 2018, representando o Brasil lá. Deverá sair um livro com esse texto. E o Richard Martel, pela segunda vez, por essa segunda vez que eu estive lá, novamente, eu o visitei na casa dele e a gente teve a oportunidade de folhear as coisas do Robert Filiu, são sensacionais. E vocês encontram o Robert Filiu aqui no YouTube também. Vale a pena ver. Era um sujeito extraordinário. Um performer fabuloso. E isso, bom, com isso eu quero dizer que há uma tradição da performance ligada à palavra poética. Tradição essa que tem alguns representantes luminários, por exemplo, toda a geração beats. Na certa, vocês não ignoram, que, por exemplo, a primeira aparição do poema Uivo Hall de Allen Ginsberg foi feita sob a forma de uma leitura ao vivo, tanto de uma performance ao vivo do Allen Ginsberg, assim como todos os outros artistas. William Burroughs, por exemplo, que foi também desse grupo da Beat Generation, depois foi requisitado e colaborou muito com o Yoko Ono e com o Laurie Anderson. No filme Home of the Brave ele aparece e nos discos de Laurie Anderson aparece lá o Hey, cameras have a long time no see. Ele falava assim, com aquela voz pastosa, característica do William Burroughs, que, sim, era parente dos Burroughs, da máquina de somar Burroughs. Ele era um dissidente da família. E, bom, essa é uma vertente, né? Vertente essa que pode ser encontrada na tradição estadunidense de forma muito forte, porque, nos Estados Unidos, essa prática da leitura de textos em público é quase congenial à própria produção poética. Não há pessoa, seja ensaio, seja texto técnico, seja texto teórico, seja poesia, literatura, o que for, que, ao lançar o seu livro, não seja obrigada a ler um trecho dele. Quer dizer, a prática, quando você lança um livro nos Estados Unidos, é você ler um trecho do livro e eles levam isso tão a sério que, lá nos Estados Unidos, nos lugares onde você tem um lugar para falar, tem um púlpito, né? É um lugar separado, é uma tradição meio do pastor da igreja protestante, aquele púlpito ali. Então, você sai de onde você está sentado, numa mesa redonda para os Estados Unidos, você não fala sentado na mesa redonda nessa informalidade como aqui, que é muito francês, isso nosso, eles não, eles levantam, vão lá para o púlpito e tem toda uma prática da oratória, inclusive nos Estados Unidos, tem cursos universitários de speech, de fala, de fala em público, assim como que em escola de escritor nos Estados Unidos é um negócio impressionante, assim, como eles levam a sério isso, de sorte que isso fez com que eles mantivessem uma tradição da leitura ao vivo, que é uma forma de performance, naturalmente, e essa tradição determina, portanto, uma série de personalidades ligadas a essa forma. desde mais personalidades mais recentes como Amiri Baraka, grande leitor de poesia, até figuras mais antigas, não é? E isso, por exemplo, pode ser visto num filme chamado Crônica de um Amor Louco, que é um filme sobre um amor, uma relação tóxica, a gente diria hoje, um amor, mas não é tóxica, é uma relação muito difícil, muito naquela linha do Eros e Tânatos, misturando Amor e Morte com uma lindíssima atriz que fez muito sucesso nos anos 80 chamada Ornella Muti e o Ben Gazara, que a essa altura já era um coroa, que faz o papel daquele poeta bêbado, velho coroa, bêbado charmoso e tal, que aí o filme, quando começa, ele vai falar um texto para uma plateia e ele chega completamente de cara cheia para falar esse texto para a plateia. Então, tem também essa ligação que é romântica da leitura de poesia dos Estados Unidos com essa coisa desbragada e tal. Agora, não necessariamente, eu, por exemplo, tive também um privilégio, tive muitos privilégios na vida, eu acho, e um deles foi ter visto, ter tido a oportunidade de ver Charles Bernstein falando seus poemas, também num púlpito, dessa forma assim, e era um sujeito que não é desse tipo desbordante e tal, e tal, e tal, ele é o diretor do Electronic Poetry Center, não sei se ainda é, lá da Universidade de Buffalo, foi lá que eu ouvi, mas era assim, os caras desenvolveram uma estratégia excepcional, eles são performers, eles sobem naquele púlpito ali, começa um show, e é um show, é sensacional, é para assistir, eles desenvolveram isto, outro país que desenvolveu isso muito é a Espanha, na Espanha, um dos principais nomes da veteranos, da performance na Espanha, que é o Bartolomé Ferrando, é um cara que fala poesia, principalmente, e da mesma forma você encontra, cruzando a Europa inteira, a gente mais velha, que veio da poesia, aqui mesmo na América Latina, a gente tem uma figura proeminente disso, que é o Clemente Padin, que é poeta e performer, tem, eu participei também de um evento de poesia em São Paulo, que tinha gente da Bolívia, do Peru, gente muito boa, que sabia fazer isso muito bem, então, quando a gente faz uma coisa mais performática com poesia, como eu andei fazendo muitas vezes com o meu parceiro Paulo Hartmann, em muitos lugares, a gente não, ninguém se surpreende não, porque isso é o normal em outros lugares, a gente é que acha que isso é excepcional, a gente comprou um pouco essa ideia da performance estadunidense, da performance art, que lá, aí sim, é um pouco separada, quer dizer, tem o grupo de pessoas que são da performance falada, e tem outros que não, aqui mesmo a gente está nesse momento com uma performer da poesia, que a Natália Barro está nos assistindo, muito obrigado, Natália, por estar aqui, que é também alguém que faz performance poesia, a gente fez performance lá no Clube U Sardos, anos atrás, que foi um lugar, um ponto de encontro para essas performances poéticas também, nosso Vanderlei Mendonça lá. Então, essa é uma prática que a gente conhece aqui também no Brasil, aqui a gente também tem uma, eita, acho que engoli um pedaço de pelo, a gente tem um costume disso aqui também, mas foi perdido, assim, e aí eu vou, depois desse longo preâmbulo, entrar no outro, na outra coisa que eu queria falar, para depois ir para o segundo bloco, que é assim, preocupado com isso, quando eu estava escrevendo isto aqui, que está escrito, quer dizer, está uma parte aqui, a outra parte está aqui dentro do saquinho, eu sempre mostro para dizer assim, um livro existe, não está corrigido, está aqui, isso aqui é um livro que eu estou escrevendo já vergonhosamente desde 2006, sobre performance, tem até título e tudo, e aí quando eu pensei em fazer um capítulo sobre esse assunto, que é um assunto que me é caro também, eu parti de uma coisa que é uma observação que eu faço em relação à poesia aqui no Brasil, eu juntei duas coisas em relação a esse capítulo que são, que me chamaram a atenção, primeiro, uma coisa que Nelson Ascha falou uma vez, de que os poetas brasileiros desdenham muito de uma fonte, que é uma fonte essencial para a poesia deles, que é a música popular, quer dizer, quem quer que tenha sido criado, sobretudo, a nossa geração dos anos 60 para cá, que tem, que cresceu ouvindo Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque e tal, não pode, em hipótese nenhuma, ser besta ao ponto de dizer que isso não influenciou a sua poesia, porque a canção brasileira, sobretudo a partir dos anos 60, mas até desde antes, ela ganhou um patamar de qualidade excepcional, de qualidade poética, inclusive o que gerou, não haveria toda essa polêmica, se letra de música é ou não é poesia e tal, coisa que ficou muito na moda discutir nos anos 70, por exemplo, quando eu estava entrando na faculdade, eu fiz um curso com Castelar de Carvalho, lá no Real Gabinete Português de Leitura, justamente sobre isso, poética da poesia e da música popular brasileira, e costumava-se fazer essa distinção, mas, na verdade, a poesia, uma das melhores poesias brasileiras é a canção brasileira, era um pouco essa ideia que o Nelson estava tentando, um texto, já não me lembro mais onde eu li isso, se era artigo dele, se era uma reportagem de jornal, se era uma palestra, o que era, mas eu me lembro que isso fixou na minha memória, a importância que esses artistas tiveram na produção poética que os poetas muitas vezes não reconhecem, os poetas brasileiros não reconhecem, a gente, quando me fala assim, a poesia brasileira está com muita vitalidade, tem muitos autores novos, citou, pulando, um monte de gente que eu não conheço, conheço alguns, tem alguns poetas, muito, que eu sigo sempre, e que são contemporâneos, mas aí tem um monte de gente, aí as pessoas, nem essas influências, aí o cara vira, ah, porque eu li, porque João Cabral, porque Drummond, porque, e aí nunca fala, e Caetano Veloso, nada, e, 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 e aí esquece-se, por exemplo, que Geraldo Carneiro, que até hoje está na Academia Brasileira de Letras, fez um monte de letras para, para, que eram poemas originalmente para Herberto Gismontes, vai lá no disco Academia de Danças, estão lá as letras do Geraldo Carneiro, que aliás também fez letras para Barca do Sol, uma banda hoje, dos anos 70, hoje esquecida, né? Então, assim, isso era uma primeira observação, como é que a gente não, não conseguiu, no Brasil, conseguir um patamar tão elevado de, dessa questão, espera só, gente, conseguiu um patamar tão elevado nessa questão da produção, a Grazi hoje está me lembrando a mulher do Raul Hausmann, eu tenho que contar essa piada, não posso perder isso, a mulher do Raul Hausmann, quando fizeram, tem um documentário que está em alemão no YouTube, sobre Dada, em que aparece o Raul Hausmann velho, então, Raul Hausmann velho resolveu recuperar aquelas coisas dadaístas que ele fazia quando era jovem, então, o cara vai entrevistar na casa dele, e ele, ele está na casa dele lá, e aí, ele resolve, ele tem um acesso de juventude, normalmente, ficou muito entusiasmado de ver que as pessoas não esqueceram ele, e aí ele começa a falar nos poemas e começa a improvisar as coisas, pega um canudo de papelão, começa a bater, fazer umas coisas sonoristas e tal, e aí, a mulher do Raul Hausmann está do lado, assim dele, com uma cara assim, putz, eu já vi isso ser feito bilhões de vezes, não aguento mais ver se vai fazer essa mesma coisa, enfim, mas voltando ao que eu estava falando e tem a ver com isso, quer dizer, Raul Hausmann também fazia performances com palavra, mas a primeira fonte era isso, eu fiquei motivado por essa questão, que não é a questão que eu falo nesse texto, mas era uma das motivações desse texto, e a outra motivação era a questão da própria récita, e precisaria que se fizesse uma história disso, que é uma coisa que eu não me propus a fazer, essa questão da récita poética no Brasil, porque, veja só, o que acontece é que nós, no começo do século XX, tínhamos uma prática muito constante de apresentações de poetas, eu cheguei a pôr as mãos em livros comprados em cebo de figuras, tinha um cara chamado Garcia Redondo, que fazia palestras, e essas palestras eram pagas, então era assim, a sociedade carioca, naquela época não tinha cinema, nada disso, o cinema estava muito no começo, então a sociedade carioca frequentava o teatro, o teatro de ópera, o teatro, e as palestras, havia as palestras, as conferências, por isso que a gente quando lê sobre o modernismo ainda tem muitas coisas, as conferências, e por isso que as noitadas lá no teatro municipal tiveram palestras, isso era muito comum, então a aristocracia brasileira, e uma certa parcela mais esclarecida da burguesia, costumava frequentar essas palestras, que eram tidas e havidas como oportunidades para que você tivesse contato com as informações que vinham do exterior, inclusive essas palestras muitas vezes eram de acadêmicos, da Academia Brasileira de Letras, quando eram as mais importantes, você pagava, fazia subscrição para assistir essas palestras, ia todo mundo enfatiotado lá, em traje a rigor e tudo, e isso era parte da vida elegante da cidade, das grandes cidades brasileiras, e certamente aqui em Salvador também havia essa prática. E havia também entremeado com isso aqueles que iam recitar poemas, prática que, aliás, já vinha desde o romantismo, essa vida aqui, no caso da Bahia, então, diretamente, a famosa geração condoreira, as famosas falas e romper de falas de Castro Alves, inclusive no meio de, ou depois de uma peça de teatro, ou saltando de um balcão e falando um poema, aquelas coisas que no romantismo ficaram muito assiadas, essas irrupções, e que depois viraram uma prática constante. E os poetas que derrubaram os românticos, os parnasianos, ligados ao realismo, naturalismo, também praticaram a récita de uma forma muito mais contida, porque aí era o poema urna, o poema vaso grego, e, portanto, aquela coisa do parnasianismo da arte pela arte, então, eles iam lá para exibir as suas destrezas no falar elevado e na metrificação correta, e tudo isso era dado importante para o parnasianismo. Com isso, se instituiu um tipo de falar que é justamente o falar bacharelístico. Não demorou muito tempo para que os políticos percebessem que isso era uma boa escola. E aí, os políticos, naturalmente, e muitos desses escritores estavam na política, não demorou, para que essas coisas se comunicassem. Então, o que tinha de político condoreiro, de político que fala como a gente vê até hoje, e lia os poemas como até hoje alguns ainda leem, nos clubes de poesia das cidades interioranas. Isso derivou, naturalmente, para a prática kit, desse tipo de leitura que hoje é feita em grupos de velhinhos e tudo mais, mas que ainda sobrevive nos cantões do Brasil afora. Tem muita academia as academias de letras se proliferaram, não há município desse Brasil que não tenha lá sua academia de letras. Eu não sei se aqui tem a academia cachoeirense de letras, eu acho que não, mas tem as sociedades que são sociedades porfeicas, ou sociedades literomusicais, ou seja, sociedades onde você ia ouvir música filo harmônica, a música das bandas que são chamadas filo harmônicas aqui, que é meio uma música sinfônica de marcha e tal, e ia assistir os poetas falando também, falando seus poemas e tal. Isso desapareceu, naturalmente, em regiões como essa, que foram devotadas ao abandono, que as pessoas, o nível de escolaridade caiu muito e tal, então as pessoas perderam essa conexão. E, por outro lado, também, essa prática parnasiana foi enxovalhada pelos próprios poetas parnasianos, principalmente Olavo Bilac e Coelho Neto, que transformaram as suas vidas em vidas de popstar, e há relatos, inúmeros relatos, do que resultou de um tipo de prática degenerada, degradada, e que acabou ficando totalmente chamuscada por esse modo de fazer isso, a ponto de que as pessoas já não tinham mais encanto por isso. Mas você observa, por exemplo, nas gravações que tem até mesmo de um Oswaldo de Andrade velho, já lendo seus poemas, é aquela coisa terrível. Cuida de mim, Maria Antonieta, dá o que mim, eu adoro Oswaldo de Andrade, mas aquelas leituras em que pese o esforço feito pelo Omar Cury, pelo Augusto de Campos, de recuperação de um disco muito legal de poemas do Oswaldo e Lidos, a melhor leitura disparada de todas e das que estão lá é a leitura que Desce faz do Manifesto Antropófago, a Antropófago é genial, a leitura que ele faz do Manifesto Antropófago, Desce Pinhatari, que aí sim, ele descobre um elemento contemporâneo que pode ser usado em cima do Manifesto Antropófago, ele lê o Manifesto Antropófago comendo, é muito divertido e daquele jeito Desce o dia fabulosamente, é aí que eu queria chegar, bom, o que aconteceu? Veio os anos 30, os anos 40, ficou aquela coisa todo mundo navegando nessa coisa pomposa, você pega Jorge Amado lendo, você pega todo mundo lendo, é uma coisa assim, e aí nos anos 60 que começou a ter os discos de poesia, quer dizer, porque a gravação de discos com long play e tudo isso se tornou uma coisa suficientemente barata para alcançar a poesia, e aí teve aquele selo elenco lá no Rio de Janeiro que começou a fazer também discos de poesia, aí você tem os famigerados discos de Drummond, lendo de uma forma toda nhe nhe nhe, assim, é emocionante porque aquele feitiche ah, o Drummond lendo e tal, agora é muito ruim, a leitura dele é ruim, a leitura de João Cabral é péssima, a leitura de Vinícius e Moraes é pomposíssima, quer dizer, os poetas não se aprenderam, se aprenderam, não conseguiam mais fazer leitura de poesia e a coisa só vai começar a se reacender justamente como começam os primeiros movimentos de poesia experimental. É muito falado que, muito falado não, mas há quem diga que o, dentre as pessoas que falam mal da poesia concreta, tem gente que diz assim, ah, é um projeto fracassado porque eles diziam que era verbo, evoco, visual, mas de verbo não tem nada, é só, de evoco não tem nada, perdão, é só verbo e visual, palavra e visualidade, porque é só poesia visual, ah, 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 porque, na verdade, esse material foi, não era conhecido porque, logo no início da poesia concreta, tem gravações de fins dos anos 50 e começo dos anos 60, dos próprios poetas recitando, lendo seus poemas e gravações domésticas, usando gravadores domésticos em casa, porque não tinham acesso a estúdio, a nada disso, então fizeram gravações domésticas e que já são coisas experimentais e eles já se esforçam para fazer, é lindo ver, ouvir, por exemplo, Zé Lino lendo poemas dele e toda a coisa da contagem do tempo para poder, e aí você vê que tem uma reverberação sonora disso também, isso foi tornado público muito tempo depois, no começo do século XXI, o João Bandeira e a Leonora de Barros fizeram uma exposição na Maria Antônia, na USP, em que aí apareceram essas gravações, e depois, Sid Campos, já mais adiante, quando teve a exposição retrospectiva da poesia concreta no Tomiotaque, Sid Campos fez um levantamento, ele tem até hoje um levantamento de tantos fonogramas, de todas as versões musicais e lidas de poemas da poesia concreta, muita coisa, tem muita coisa. E aí, a partir daí, bom, a partir desses experimentos que eram feitos domesticamente, muita gente fez, não foram só os Irmãos Campos, o Dés Pinhatari, o Zé Lino Gruneval, o Ronaldo Azeredo em casa, mas muitas outras pessoas em casa, domesticamente, desde que aumentou a portabilidade dos aparelhos de gravação, inclusive com gravadores de rolo, o Nagra, essas coisas todas se tornaram possível, que é uma marca de gravador que era muito usado no cinema novo pelo Globo Errosco, se tornou possível você fazer leituras de poemas, de registrar esses poemas domesticamente, e isso impulsionou de novo um processo de leitura que vai ter um grande avanço, uma grande expansão nos anos 70, uma expansão, inclusive, descuidada nos anos 70. Muita gente, partindo do exemplo que pioneiramente o Chacal deu no Rio de Janeiro, de um tipo de ou mesmo para uma plateia, ele foi obrigado a fazer isso porque ele saía pela rua vendendo os poemas, as pessoas falavam e como é que são esses poemas? Aí ele falava, ele foi decorando os poemas dele, tanto que o Ricardo hoje em dia, o nome dele é Ricardo, o Chacal, ele considera que saber de cor os seus poemas é fundamental, e ele formou uma escola disso, esse ano, inclusive, está fazendo, acho que 30 ou 40 anos, que ele faz lá no Rio de Janeiro o CEP 20.000, que é um encontro que ele faz com uma certa periodicidade, mais ou menos, mensal, lá no Centro Cultural, Espaço Cultural Sérgio Porto. Agora, não sei como é que vai ser isso com essa coisa da pandemia, das medidas de isolamento, não sei como é que pode existir esse CEP 20.000, vai ter que inventar um CEP 20.000 virtual, mas aí, nos anos 70, esteve um impulso muito grande, e mesmo poetas que não eram dessa vertente que é conhecida como poesia marginal, também passaram a ler esses poemas, por exemplo, Paulo Leminski era um cara que lia esses poemas, que gostava de ler esses poemas, e que batalhava muito por essa coisa da expressão. A gente tem o caso, até antes do Chacal, mais importante assinalar isso até, que é o próprio Torquato Neto e o Ali Salomão, toda essa turma, o Torquato Neto, o Ali Salomão, o Zé Simão e tal, o pessoal que ia para os lugares, pegava no microfone e o Ali Salomão, aliás, devo assinalar isso, hoje eu tenho o prazer de ser colega da sobrinha dele, a Cláudia Salomão, aqui da Bahia, minha colega lá no Secult, e eu sempre falo para ela, o Ali, eu não tive oportunidade, conheci Jorge, conheci Omar, mas não tive a chance, não deu tempo de conhecer, estive muito próximo de o Ali diversas vezes e nunca tive oportunidade de conhecê-lo, mas eu o assisti uma vez em 1980, 81, acho que era 80, quando ele estava lançando Gigolô de Bibelôs lá no Rio de Janeiro e ele foi na faculdade de letras. Gente, aí você vê o que é essa coisa da instauração da voz do poeta. Ele calou um auditório de 200 pessoas, era quanto cabia, tinha mais de 200 pessoas naquele auditório naquele dia, ele era um popstar. E ele mantinha todo mundo magnetizado durante horas, foi uma dessas ocasiões que eu vi um cara manter as pessoas ligadas durante duas horas, outro cara que eu vi fazer isso com alunos da FAAP totalmente requietos foi o Despin Atari, era surpreendente, mas o Ali era excepcional. O Ali e aí ele fazia, porque ele ficava o tempo todo, como diz o Antônio Cícero, ele vivia no teatro constantemente, então ele abria aqueles braços e tal, ele fazia isso que é mitologicamente a origem da poesia e eu chego ao ponto central do texto, quer dizer, originalmente a poesia, como disse certa vez numa palestra e eu capturo isso, é quase uma redundância você falar de poesia, performance, porque a poesia já é uma performance, porque poesia, poiei, poiei, eu quero dizer, é o verbo fazer, o poeta é aquele que faz, é o fazedor na tradição grega, e portanto ele já é a própria performance, ele é um fazedor de quê? De performance, quem faz, faz performance, então a performance está na própria essência do fazer poético, quem faz poesia faz performance, e portanto, mas nem todos os poetas são capazes de produzir esse magnetismo extraordinário que o Ali era capaz de produzir, ele entrava no auditório, ele pegava um grupo de pessoas, ele mantinha todo mundo ligado e fazia isso que é o papel do poeta, o papel do poeta é esse, é de dar um sentido mais profundo às palavras da tribo, como dizia lá o Malarmê, é buscar esse sentido profundo e o Ali fazia isso, o Ali conseguia fazer isso extraordinariamente, conseguia magnetizar uma plateia inteira, então essa é uma lembrança muito importante para essa coisa do falar poesia, todo mundo de alguma maneira tem uma dívida com ele e nós sabemos pelas canções dele, como é, como ele, e ele leu, eu nunca esqueci a leitura que ele fez de um poema que tem uns versos que ele fala subo, desço, esse subir, descer, e como ele fazia, eu gravei isso, como ele fazia o gesto, subo, desço, e como ele lia com as vogais bem abertas, procurando uma dicção clara para que todo mundo entendesse. A partir daí, você tem o desenvolvimento novamente de uma ciência artística da leitura que ainda é rara entre nós, mais rara do que é em outros países, mas que a gente já melhorou muito nesses últimos anos. Então, hoje você já tem uma quantidade de poetas não necessariamente ligados a uma vertente mais romântica ou mais comportamental e tal, mas que são leitores de seus poemas e são capazes de ler bem. Eu conheço alguns contemporâneos, como Ricardo Aleixo, por exemplo, que é um excelente poeta da performance, excelente, que lê os seus poemas enquanto faz a sua performance, que fala os seus poemas performando, desenvolveu toda uma estratégia que é própria dele, que ele domina e que é encantadora. Então, tem muita gente, hoje tem muita gente que consegue fazer isso. Bom, é sobre essas coisas e sobre outras coisas relacionadas com a noção de performance de poesia e de palavra que eu vou falar no próximo bloco. Eu vou interromper esse bloco agora e volto em seguida com o meu texto que eu vou falar e vou falar algumas coisas também do Pouso e um Tó sobre isso. Já, já. Tchau. 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 Tchau.